Pode anotar que essa dica, gente, de 0 a 10 é nota 11, Spazio Music Bar. Shopmix veio conferir, gente. Olha, um karaokê de primeiro, equipamentos de primeiro mundo e o melhor de tudo, o Jang, gente. Tudo bem, Jang? Boa noite, tudo bom, Rui? Tudo jóia, graças a Deus, uma simpatia. Canta muito, gente. Eu vou falar, Jang, eu conheci você aqui no Spazio, aí ele me fez o convite. Vamos cantar uma música, Rui? Eu acho que era uma música do Elvis. Eu fiquei meio envergonhado na primeira vez, mas depois a gente se acostuma. É só subir a primeira vez no palco que segunda em diante a pessoa já sente em casa aqui. Já sente em casa, gente. E olha, seu aniversário aqui, o Jang tá de olho. Quem faz aniversário, você manda, é uma taça gigante. É uma mega drink Spazio que nós damos de presente para o aniversariante, no caso, para poder dividir o seu mega drink com os seus convidados e bater uma bela foto. E todo mundo fica feliz, gente. Olha, a Cusca de lá é maravilhosa. A bebida é gelada. Os drinks são especiais. A comida, gente, olha, internacional. E o preço, gente, você se diverte a noite inteira. É muito bom. E o que é legal, que foi, eu acho, que a semana passada, ou essa semana, se tem campeonatos internos. Nós tivemos na semana passada o primeiro concurso de músicas autorais aqui do interior de São Paulo. Nós já fizemos três concursos de karaokê aqui do interior de São Paulo. Vamos fazer o quarto concurso. E junto com esse quarto concurso de karaokê, nós vamos fazer a parte de seletiva regional aqui de Piracicaba para o campeonato brasileiro de karaokê que vai acontecer em setembro em São Paulo e que vai escolher os dois finalistas para o campeonato mundial de karaokê em Tóquio em novembro. Gente, sabe tudo e muito mais. Equipamento de primeira, gente bonita, drink gostoso, tudo em um único lugar. Funciona de terça a sábado? Nós funcionamos de terça a sábado, das seis horas da tarde até fechar sem horário. Geralmente no final de semana, sábado, sexta e sábado, nós funcionamos até umas cinco, seis da manhã aqui. Gente, o local é maravilhoso. Eu trouxe a Graciana, eu já trouxe amigos, é unanimidade, gente. Todo mundo gosta e gosta muito. Spazio Music Bar, tá começando na TVR. É o orgulho de estar aqui mostrando, gente, esse ambiente que eu adoro. Eu adoro vir aqui, eu adoro o shopping daqui, eu adoro a comida e as músicas. Então, ó, você vai me pegar cantando aqui até Shellow, lá da Lady Gaga. Eu arrisquei aqui, obrigado pela oportunidade. E o endereço daqui é Saldanha, do lado da Dande, né? É a rua Saldanha Amarinho, 1400, ao lado da Mr. Dande, que todo mundo conhece aqui, que é a balada maia tradicional daqui de Piracicaba. Espero todos vocês aqui para virem vocês cantarem aqui no nosso palco do Spazio, para que vocês possam se sentir e, de fato, ser um artista. Nossa, parabéns. Olha como ele está falando bem em português, gente. Olha, é uma pessoa culta. A esposa dele é o Eugendra, gente, super linda. O casalzinho de gêmeos. É gêmeos, é menino ou menina? É casal de gêmeos. John e a Maria. Ah, gente, a família maravilhosa. E a dica que eu dou, ambiente, gente, familiar. Karaokê, de verdade. Spazio Music Bar. Este é grife. Posso cantar até em dupla, três pessoas? Até quantas pessoas? Nós temos cinco microfones no palco, só que as pessoas, no caso, sobem em oito, dez pessoas no palco, para todo mundo cantar junto e se confraternizar. Isso que é bom, gente. Não tem regra. A regra que faz é você no bom senso. Então, está dada a dica. Obrigado, Shane. Obrigado, Rui. E quem quiser fazer reserva aqui antecipada, é só ligar para nós no telefone, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook. Nós não cobramos nada pela reserva. E nós fizemos reserva antecipada em qualquer dos ambientes que nós temos aqui, que seja o deck, o salão principal, que seja o lounge. Nós temos o ambiente privativo, que é um karaokê exclusivo, que você pode alocar. Mais ou menos, em torno de trinta pessoas, no caso, vocês podem curtir o karaokê climatizado, exclusivo, somente para vocês também. Eu tinha esquecido, gente. É vários ambientes. Está dada a dica. Spazio Music Bar. De 0 a 10, nota 11. Vem.